Munda, em Tela Quente, você vai descobrir que o amor é cego. Ele só tinha olhos para lindas mulheres, mas foi hipnotizado sem perceber. A partir de agora, sempre que você conhecer uma pessoa, só vai ver o que há no interior dela. Oi, minha coelhinha. Eu senti sua falta e quero te ver. Agora está enxergando as pessoas de um jeito bem diferente. Tá vendo aquela gatinha lá fora? Tá vendo aquele corpinho? Ela tá comigo. E acabou se apaixonando por uma garota que por fora é assim. Mas por dentro é uma verdadeira Gwyneth Paltrow. Para de dizer que eu sou bonita e que eu não sou gorda, tá? Algum problema com elogios? O Amor é Cego, uma comédia como você nunca viu. Filme inédito. Próxima segunda, em Tela Quente. Jornal da Globo. Oferecimento. Bank Boston. Invista no melhor gestor de fundos e ações do Brasil. Jornal da Globo. Com Ana Paula Padrão. Boa noite pra você. A inflação não chega a ameaçar, mas volta a ser assunto nas rodas econômicas. A expectativa para o índice de 2005 fica cada vez mais longe dos sonhos do Banco Central. O mercado já fala num IPCA superior a 6%. E com razão. A alta no preço das commodities no mercado internacional tem impacto direto nos preços aqui dentro. E preços mais altos têm significado juros mais altos nos últimos meses. E é aí que está o problema. Terá o Banco Central condições de manter a política de aumento dos juros para conter a inflação? O mercado aposta que não. E esse é um dos assuntos de hoje do Jornal da Globo, que vai mostrar também. Operação Tango. Polícia Federal prende argentino que fraudava a Previdência no Brasil. Apostas nas alturas. Do cardeal brasileiro ao nigeriano, o sobe e desce na cotação dos papáveis. Grandes momentos do futebol. O zagueiro que comeu grama no Bahia fala sério. Só quem comeu que sabe o gosto que tem. Isso e muito mais, agora no Jornal da Globo.